Música Olá pessoal, Marcel novamente na área Quero iniciar esse vídeo agradecendo aos meus queridos companheiros do Youtube Tô muito feliz pela sequência de comentários que tô recebendo aí Agradecer ao Russo, Alberto, Trailersplay, Valney, Bruno Galera, é pra vocês que eu tô fazendo esse vídeo, pra todo mundo que tá acompanhando Então assine o canal e interage com a gente que cada vez mais nós vamos ter vídeo de qualidade, de conteúdo Falando em qualidade, eu estive trabalhando aí nos últimos dias pra montar o próprio site Pra ficar com um visual mais legal, mais elegante Melhor pra ler Ok? Eu tava meio poluído aquele site que eu tinha antes E desse jeito vai ficar mais agradável a leitura, mais clean Então, essa mudança é pra melhorar o conteúdo pra que vocês possam aproveitar melhor as aulas Além do site ficar mais clean Eu escolhi mudar esse site por conta de também poder trabalhar com as redes sociais, as outras redes sociais Então nós vamos tá não apenas distribuindo esse conteúdo no Youtube Se quiser seguir a gente nas outras redes sociais Pode ser o Twitter, o Facebook, o Google Plus, o LinkedIn, o Pinterest Então eu vou tá distribuindo esse conteúdo em todas as redes Às vezes fica melhor pra você seguir em uma ou outra rede Ok? Então, sem mais delongas, vamos pra nossa aula O que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos fazer uma mecânica de jogo Que o Bruno acabou solicitando aí no canal, pelo canal Que é trabalhar com que as naves inimigas de um jogo de nave Não fique apenas em linha reta ou paradas Como o Detona Pix ou em linha reta Que elas possam ter uma trajetória diferente, não linear Onde elas podem vir pra cima do personagem E com isso você fazer um jogo um pouco mais complexo Então o que a gente vai tá fazendo hoje É essa mecânica de cada inimigo tá podendo ter um caminho diferente E essa mesma mecânica pode ser aplicada a outros tipos de jogos Onde você pode fazer um jogo de corrida, por exemplo E um carrinho inimigo, um carrinho adversário, no caso Ter uma trajetória fixa Onde o jogador vai ter que se virar Onde o jogador tem o controle E ele tem que vencer o concorrente O concorrente vai tá com uma inteligência artificial automática De fazer um trajeto fixo A mecânica é a mesma Então basta você ter a criatividade E usar ela em jogos diferentes Então vamos pra aula Eu não vou mostrar só a mecânica de como fazer essa trajetória Seria uma videoaula bem curta Mas pra quem tá iniciando no canal Também poder pegar do início ao final Eu vou desenvolver esse cenário inteiro Então O largo, os tiros, os aviões e tal Por inteiro Então vamos pra aula Esse cenário e essas imagens que eu utilizei na aula de hoje Elas são bem pequenas Então foram trabalhadas em pixel art É de um joguinho bem antigo O nome dele é 1945 E então nós temos que trabalhar com um cenário Também bem pequeno Então vou criar um arquivo novo aí Um projeto novo E o tamanho do cenário que eu vou estar utilizando Vai ser 320 Por 240 Ok? Então esse tamanho do cenário também vou colocar No tamanho da minha Meu layout Então ficou bem pequeno Mas é assim mesmo Dá pra gente aumentar o zoom aqui E continuar trabalhando legal Ok? Então Vamos começar Vou criar um Background Que vai ser o nosso mar Então Já vamos servir aqui Um Tilead Background Por que Tilead Background? Porque ele repete uma imagem pequena Com isso a gente ganha performance No jogo Então Esse aqui é o nosso Mar Já tá aí Nosso mar Não precisamos ver o tanto Esse mar Eu vou trabalhar A questão dele Descer Então Já vou fazer um efeito De parallax Simular Um efeito de parallax Aí Pra vocês irem percebendo Então A todo momento Então Everintake Everintake Eu vou fazer com que O Y descer Dessa imagem Seja igual A ela mesmo Mais um Isso vai fazer com que O cenário fique sempre descendo Só que ele vai acabar Então Deixa eu fazer um cálculo Aqui Ó Eu tô com Vou alterar esse ponto dele Tô com o Y dele em Menos 476 Vamos melhorar isso daqui Deixando o ponto dele Ah Esse não tá em bom O ponto dele já tá Aqui Certo Então Ele tá em menos 476 Tá aqui em cima Quanto mais ele for descendo Ele vai ficando positivo Quando ele chegar Pelo menos aqui Que vai ser Menos 2 Eu vou fazer com que ele volte A posição inicial A posição que ele tava antes Então Vou deixar 4, 7, 5 Então vamos lá C O Y do Vou comparar o Y Se Se o Y for maior do que menos 2 Se o Y for maior do que menos 2 Se o Y for maior do que menos 2 Se o Y for maior do que menos 2 Eu quero que ele volte Você tá o Y Para menos 4, 7, 5 Isso vai fazer com que ele fique O nosso O nosso mar Fique com o efeito De que está descendo Então a nossa nave vai estar subindo Isso aí Então Esse aqui Vou criar um grupo aqui Para o cenário E colocar esse código dentro Nós vamos ter bastante código Então eu vou estar organizando eles em grupo Ok Eu vou inserir aqui o nosso personagem Nosso personagem Vai ser esse cara aqui São 3 naves Por que das 3 naves? Porque tem uma pequena animação Porto Da Alice Vou pegar essa primeira Já configurar a animação aqui Para ela ficar em loop Vou mostrar para vocês aqui Um preview da animação Então A Alice dele Fica girando Para esse caso Aqui no nosso jogo Talvez nem se perceba muito Mas é importante Fazer a configuração correta Então A nossa nave está aí Ela vai ficar muito grande No cenário Então Vamos Diminuí-la Sempre Quando for diminuir Segura o shift Porque ele vai diminuir Proporcionalmente Então Vou pegar o shift aqui E não corre o risco De ficar a imagem distorcida Para esse tamanho Tá bom Nós vamos usar Um behavior De 8 direções Então E eu vou usar Essa nave Dar um spawn Em outro objeto Ou seja Lançar um outro objeto Então nós precisamos Configurar corretamente Aqui O ângulo dela O ângulo dela Zero É considerado Para a frente do personagem Sempre essa linha reta Então Então nós precisamos Virar essa imagem Para cá Vamos fazer isso Já que já fica Tudo configuradinho Correto Cada Cada Frame Virar para o ângulo Zero Que é a frente do personagem Isso aí Agora eu mudo Essa frente do personagem Para cima Aqui no ângulo dele Então vamos Configurar o ângulo dele Para 270 Por que isso? Porque quando eu der Um spawn Em algum outro objeto É É para a direção Do ângulo zero Que esse outro objeto Vai sair Se eu deixasse ele Para o lado O tiro sairia Para o lado Então Já dá até Para a gente Mostrar Essa mecânica Primeiro vamos colocar O behavior de oito direções Então vamos lá Behavior de oito direções E eu não vou querer que ele Mude o ângulo Das oito direções Vamos testar Mudando o ângulo E depois a gente A gente vira Então Já vou criar o tiro Aqui Então O outro sprite Vai ser o nosso Tiro do personagem Tiro do personagem Eu quero esse Então não tem Animação Já deixo com zero E vou reduzir O pai já tem que deixar Ela apontando Para o ângulo Correto Um, dois, zero Isso Já vou reduzir O tamanho Segurando o shift Esse vai ser o tamanho Do tiro E o tiro Nós temos que deixar Um behavior de bullet Ok Esse aqui é o nosso tiro Então Eu vou querer Que quando eu Tocar na tela Então eu vou precisar Do touch Tá inserindo touch Aqui Isso aí Eu vou querer Que quando eu Tocar na tela Qualquer Toque Então vai ser Um tap Quando eu der um tap Que o nosso personagem Que o nosso personagem Dê um spawn E um outro objeto Que outro objeto é esse O nosso tiro Pronto Com isso ele já vai Já vai atirar Vamos ver como ficou O behavior de oito direções Faz com que eu controle Pelo teclado O meu personagem Então as setas De direção do teclado Fazem a movimentação Do personagem E o tap Que também pode ser pelo clique Faz o tiro Então o movimento dele Tá muito rápido E o tiro também Tá muito rápido Vou configurar isso Não é legal O avião tá De lado Então por conta disso Tem muitos jogos De nave Que fazem isso É Bloqueiam O giro Então eu não quero Que gire Deixa eu aumentar aqui Pra vocês Visualizarem O que eu vou alterar Ó Sete angles Eu não quero que mude o angle Então vou deixar Sem mudar o angle O behavior Ele vem com De bullet Vem com uma velocidade Muito rápida Vou deixar essa Velocidade aqui Em 150 Isso aí E a velocidade Do avião Também tá muito rápida Vamos deixar aqui Um 80 Então com isso A gente já tem Um Ó Já ficou melhor Ele não gira Então não vai correr O risco de voar De lado E atira Com uma velocidade Com uma velocidade Menor Do tiro Perfeito Tá ficando legal O nosso cenário Então Por hora é isso Agora A gente pode inserir Algumas naves Inimitas Então Eu vou criar Como Vamos colocar Vamos Nos personagens Fica melhor Esse aqui Esse aqui Esse é o nosso Personagem E esse aqui É o tiro Do personagem Tá Vou deixar bem organizado Fiz um Uma cargadinha aqui Mas já vou corrigir Eu Vou criar uma nova Layer Pra que nessa Layer Seja a Layer Do jogo Pra que os Elementos jogáveis Fiquem Na Layer Jogo No Background Só o Background E daí Eu vou bloquear ele Como eu já coloquei Objetos na tela E foram poucos Eu posso mudar Eles Por aqui Ele está na Layer Background E vou mudar Para o Layer O jogo São só dois Objetos Que eu quero trocar De Layer Por que isso? Porque eu vou bloquear E o correto é A gente Fazer em Layer Separado E vou Vou bloquear A Layer Do Background Os objetos Eu consigo mexer Mas o Background Não Tá Um outro detalhe Que eu acabei fazendo Eu dei um Spawn Um tiro Na Layer Zero Vamos mudar Já essa Layer Vou colocar ele Na Layer 1 Pronto Tá organizado Vamos criar Nossos personagens Inimigos Então Então um dos inimigos É o nosso Enimigo Verde Também são animados Então 1, 2, 3 Animação rápida De configurar Deixe todos Apontando Para o ângulo Zero Isso ai Isso ai Vou deixar eles Em loop Com 6 frames Por segundo Por segundo Tá animado Então é nosso Enimigo 1 Vou fazer dois Enimigos Ó Eu criei ele na Layer Background Ah Porque ela tá selecionada Aqui Então Vamos tirar ele Da Layer Background Colocar na Layer Jogo Bloquear de novo A gente não pode Deixar selecionada Essa Layer Background Porque ela tá bloqueada E eu só quero o Background Temos que selecionar Layer Jogo Cada objeto novo É criado na Layer Selecionada Então se eu for A com Shift Eu quero esse inimigo Descendo Então vou deixar ele No ângulo 90 Isso ai Então Nós já temos um inimigo Vou deixar ele Com Behavior Bullet Que faz com que ele Já se movimente Automático Nesse Bullet E uma velocidade De 80 Então Nós já temos aqui Um inimigo Vamos fazer outro Reset Outro Sprite Também vai ser Forframe Nosso segundo inimigo Esse será o inimigo 2 Vamos configurar todos eles Apontando para o ângulo 0 Porque eles também vão atirar Então Eles tem que estar apontando para o ângulo 0 Velocidade 6 Velocidade 6 Também loop Por que do loop Por que dessa velocidade Por conta Da animação das hélices Mostrar para vocês ai É pequeno Mas tem uma animaçãozinha ali De hélice Só para a gente aprender a fazer Correto Segura o shift Deixa o tamanho que eu quero E ele também vai descer Então Ângulo 90 Ok Esses são nossos inimigos A princípio Eles estão só Sendo visíveis na tela Ninguém está Sofrendo dano Nem nada Então Vamos colocar bullet Nesse também Esse aqui está com 80 Vamos colocar 70 E esse segundo inimigo Fazer ele ficar mais rápido Então vamos colocar um bullet Colocar dificuldades diferentes Para os inimigos Então esse aqui Velocidade 90 Isso ai Então Nossos inimigos estão Visíveis Vamos criar o tiro dos inimigos Vamos lá O tiro do inimigo Vai ser esse aqui Não tem animação Então é zero Tiro Inimigo Segura o shift Para reduzir Tá muito grande Como ele é redondo Pode ficar Sem precisar Ajustar ele Tá Ele também Bullet Ele tem que estar Com uma velocidade Maior do que o próprio Avião que atirou Então Um está com 70 Outro com 90 Vamos deixar o tiro Com 110 Isso ai Tiro o inimigo Com 110 Se eu não coloquei o nome Nesse inimigo Se eu não coloquei o nome Esse inimigo 2 Vamos fazer com que A cada 10 segundos Então a cada Every Every Não Seconds Every Seconds A cada 1 segundo A cada 1 segundo O inimigo 2 Dê um spawn Another object Que vai ser o tiro Ok E o inimigo 2 Só para o inimigo 1 Também no meu lado Para o inimigo Já vamos lá Spawn Tire 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 O inimigo Não é o inimigo 1 Isso ai Então eles estão atirando Esse cara aqui Esse aqui é o inimigo 1 Mimigo 1 Mimigo 2 Não tem o nome do background Não tem o nome do background Pra ninguém Não tem o layout Tá Aqui O nome do layout É jogo Certo Mimigo 2 Mimigo 2 Mimigo 3